Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e já vai deixando o like aí, beleza pessoal? Não esqueça de deixar bastante like. E se você tem amigos que não são inscritos ou familiares que não são inscritos aqui no canal, pede para eles se inscreverem para a gente bater aí os próximos 4 mil inscritos, pessoal, beleza? E hoje vai ser um vídeo muito, mas muito divertido mesmo, que a gente vai virar um personagem que eu gosto muito do desenho, que é o Talkington. Se vocês gostam do Talkington, deixe aí no comentário que eu vou deixar coraçãozinho e like para todo mundo aí. Se você não conhece, comente aí, eu não conheço o Talkington, beleza? E não tem problema algum. Mas antes, agora eu vou fazer um desafio com vocês. O desafio muito legal mesmo, que é o desafio do like. Vocês estão vendo que tem um pet ali. Eu só tenho um pet, eu só tenho um gatinho. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu só tenho o gatinho Davi, beleza? Só que eu tenho um ali que já faltam poucas horas, mas eu vou acelerar para a gente conhecer o próximo pet. Aqui do canal, beleza, pessoal? Então é o seguinte, o desafio de hoje é você deixar o like antes que eu revele qual que é o próximo pet aí do canal, beleza? Então é um, é dois, é três e vai, vai, vai. Deixa o like, deixa o like que eu já estou apertando aqui. Eu já vou abrir agora. Abrir agora. E foi. Qual será o pet? Vamos ver qual pet que vai ser. Você deixou o like? Você deixou o like, né? Não esqueceu de deixar o like. Eu sei que vocês foram muito rápido. E deixaram o like. E agora eu vou clicar aqui para revelar. Quem sabe um pet épico seria muito, mas muito legal mesmo. E é um, dois, três e vai. Um jacaré, mano. Um pet raro. Que da hora, mano. Ele é um pet raro. Que legal, mano. Um jacaré. Caraca, velho. Eu nunca tinha, eu acho que eu nunca tinha visto o jacaré. Eu acho. Ele é raro, mano. Muito legal mesmo. Vamos ver aqui nos pets, os nossos pets. Porque agora a gente tem um jacaré. O nosso gato. Vamos ver aqui como é que ele é. Ele é raridade comum. Ele é um gato. E ele é bagunceiro. O jacaré. Ele é. Ele está nível um também aqui agora. Ele é raro. Ele é da espécie jacaré. E ele é dócil. No nível cinco ele vira duro. Nossa, mano. Que legal. A gente conseguiu um pet raro. É o meu primeiro pet raro. Muito legal mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Então, agora, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Já que a gente tem um pet novo. Eu quero dar uma casinha para o nosso petzinho jacaré. Porque eu ainda não tenho nada. Como vocês podem ver. Aqui está vazio, pessoal. Na nossa nova casa. E aqui vai ser a área do meu pet. Dos meus pets, né. Porque eu espero ter bastante pet. Depois eu vou comprar mais pets ali. Para colocar para chocar ali os ovos do futuro. Olha, ele já está com sede. Então, é isso, pessoal. Deixa eu arrumar a área dele aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode pôr aqui? Primeiro a cor, né. Uma corzinha bem legal. Uma corzinha legal para o pet. Que corzinha legal para as paredes do pet. Vamos dar uma olhada aqui. Uma cor legal, assim, de pet. Deixa eu ver se isso daqui é legal. Ó, esse aqui é legal, hein. Eu acho que eu vou deixar esse mesmo. Beleza. Vou deixar esse aqui nesta área. E aqui vai ser a área para ele comer. Para ele beber água e etc, né. Então, vamos deixar aqui com uma cor de cozinha. Como se fosse de cozinha. Vamos colocar aquela cor que lembra pizza, né. Vamos colocar aquela de pizza mesmo. Essa daqui. Porque são áreas de comida. Ah, não. Não gostei. Vou deixar essa daqui. Boa. Agora. Agora a gente vai colocar. Vou te pintar o chão agora. Bem da horinha. Uma cor bem legal para o nosso pet. Deixa eu ver. Ó, esse daqui é legal, hein. Mas deixa eu ver. Uma cor mais legal ainda. Pode ser essa daqui. Gostei. Beleza. E aqui, ó. A gente vai fazer o quê? A gente pode... Aqui vai ser a área para ele brincar. Fazer coisas legais. Uma caminha e tal. Coisas bem legais mesmo. Aqui vai ser tipo como se fosse o quarto do nosso pet. Então tem que ser um chão bem legal. Então tem que ser um chão bem legal. Deixa eu ver. Aqui não. Pode ser esse. Pode ser esse. Então vai ser esse daqui. Olha que legal. Já pintamos aqui a nossa área dos nossos pets, né. Aqui a gente tem mais de um. E aqui eu vou colocar agora comida para ele. Água, caminha. A gente já tem algumas coisas de pet aqui. Vamos ver. Eu tenho aqui uma caminha. A caminha dele vai ser aqui. Eu vou colocar mais de uma cama. Porque depois eu vou comprar mais camas, tá. Agora a gente vai colocar só uma caminha. Só uma caminha. Porque por enquanto vai ser só para o jacaré, tá bom. E depois eu vou colocar para o gato também. Vamos colocar aqui do lado. Aqui assim, tá bom. Acho que aqui tá bom. Beleza. Eu vou colocar mais águas. Porque pode ser que venham inscritos aqui, né. E é sempre bom deixar um pouco mais de comida, água. Essas coisas aqui. Quando os inscritos estiverem dentro da nossa casa, né. Eu vou colocar aqui. Aqui vai ser a área da comida. Então deixa eu... Deixa eu virar uma virada aqui. Deixa eu puxar aqui para um lado. Deixa eu virar aqui mais para o lado. Opa. Não. Vira para lá. Para lá. Será que a gente consegue trazer mais para trás? Consegue. Beleza. Já colocamos a caminha. Já colocamos o pote de água. Aqui tem mais coisa. Tem mais comida aqui. Boa. Vamos colocar mais comida aqui do lado. Bom. Bom. Aqui mesmo. Tem mais caminhas. Então dá para a gente colocar mais caminhas. Que eu pensei que não tinha. Vamos colocar aqui outra caminha. A caminha do jacaré e a caminha do gato, mano. Que da hora. Beleza. Beleza. Aqui está a nossa área do pet. Ele queria beber água. Vamos dar água para ele. Ele estava com sede. Vamos lá. Deixa ele beber água. Boa. Deixa ele se alimentar rapidinho aqui, né pessoal. Está indo muito bem. Está indo muito bem mesmo. Ele já vai terminar de beber água. Vai subir de nível. Vai subir um pouquinho de nível. Porque ele tomou água. Beleza. Sem mais delongas. Vamos ao que interessa. Vamos transformar no Talking Tom. Pessoal. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui agora. O que pode ser a roupa do Talking Tom. O que vocês acham? A cor do Talking Tom é cinza, né. A gente não pode esquecer que a cor dele é cinza. Vamos ver aqui então. Uma cor cinza. Cadê? Aqui. O cinza do nosso Talking Tom. Vamos ver agora o que a gente pode fazer no Talking Tom. Deixa eu ver. O que a gente pode fazer? O cabelo. Cabelo. Eu vou deixar sem cabelo. Sem cabelo assim. Pode ser também sem fones de ouvido. Deixa eu já tirar o fone. Para a gente adiantar algumas coisas. E aqui agora a gente vai colocar uma roupa do Talking Tom. Vamos ver que roupa a gente pode colocar do Talking Tom. Não. Ah, o rosto, né. O rosto. A gente tem que trocar o rosto. Porque o rosto assim não é legal. Pode ser um rosto de gato. Assim, ó. Ha, ha. Com risquinho. Que vai ficar legal. Agora, a roupa. Tem que ser uma roupa cinza. Porque o Talking Tom, na verdade, ele não usa roupas. Mas. Mas. A gente coloca uma roupa. Olha que legal essa roupa cinzinha de gatinho. Eu acho que vai combinar aí com o Talking Tom. Eu acho legal. Calça. Não tem calças, né. Então tem que ser algo cinza. Algo que fique bem. Assim, parecendo transparente. Vamos ver aqui o que a gente tem de cinza. Eu acho que a gente não tem nada de cinza. Pode ser uma calça. Uma calça cinza, será? Acho que vai ter que ser realmente uma calça cinza. Beleza. Vai ser essa calça cinza mesmo. Chapéu. A gente pode colocar um chapéu de orelhinha. Pode ser uma orelhinha assim, ó. Beleza. Acho que vai ser isso. Tá combinando com a camisa. Legal. Vai ser isso aí. Não tem fones de ouvido. Talking Tom. Deixa eu ver. Luvas. Será que tem alguma luva que combina com gato? Essa aqui combinaria com gato, né. Mas. Teria que ser cinza. Eu acho que deveria ser cinza. Mas tá combinando. Eu vou deixar esse daí. Eu acho que vai ser legal. O Talking Tom tem olho verde, né. Poderia ter algo de olho verde. Ele não tem sapatos. Ele não usa sapatos. Beleza. Óculos. Ele não utiliza nenhum tipo de óculos. Esse óculos aqui eu acho bem legal, hein. Mas ele não utiliza nenhum tipo de óculos. E a máscara. Pode ser uma máscara de gato assim. Nossa, legal. Legal, legal, legal. Gostei. Vou comprar tudo. Beleza. Compramos. E é isso, pessoal. Olha o nosso Talking Tom. Que legal, mano. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo o nosso Talking Tom. Vamos dar uma volta lá na cidade rapidinho. Pra gente ver aqui. Olha, o Nicolas já foi visitar a nossa casa ali. Vamos lá pra cidade. Porque a gente fez o Talking Tom aqui no PKXD. É isso aí. Tem mais galerinha aqui. Tem meu pet raro. A gente conseguiu um pet raro aqui, mano. Ele quer tomar banho. Ele quer tomar banho. E já, já eu vou dar banho nele. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like. E inscreva-se no canal, beleza? Vamos aí. Deixar bastante inscritos aqui no canal. Recomende aí, pessoal. E é isso aí. Tô indo nessa. Falou. Abraço, pessoal. Fui. Opa. Tchau, tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.